Olá, cá estamos nós novamente gravando mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos. Neste caso a série é Nos Caminhos de Jesus e nós estamos tentando mostrar a vocês quando e onde foi que Jesus fundou o cristianismo. A opinião oficial da igreja é que foi no cenáculo no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois que ele ressuscitou e foi ao céu. Mas nós temos uma bem fundada opinião de que isto não é correto. É oficial, como o Natal é no dia 24 para 25 de dezembro, mas todo mundo sabe que Jesus não nasceu do dia 24 para 25 de dezembro, mas todo mundo comemora. Então deixemos que a igreja festeje o seu nascimento, a sua fundação, a igreja cristã, que o professor Jonathan Matias já provou que a verdadeira igreja cristã é uma só, a católica, nós temos um vídeo dele na internet, a quem eu aconselho, quem quiser, a origem da igreja católica. Não é difícil, ele é ateu e não tem simpatia nenhuma por qualquer tipo de igreja e ele tenta cientificamente, somente segundo a história, ele é professor de história, e como pesquisador provar qual é a igreja fundada por Jesus Cristo. A única é a católica. Ele chega a essa conclusão no final, embora diga que são os apóstolos, mas os apóstolos já são a igreja de Jesus Cristo. Como São Paulo diz e São Pedro, é edificada no fundamento dos apóstolos, então os apóstolos já são o fundamento, portanto já são a igreja. Ele cometeu aí um pequeno erro de lógica, porque Jesus funda a igreja cristã e os primeiros membros desta igreja são os apóstolos, que já tinha discípulos. Os apóstolos agora vão organizá-la. Então ele comete esse pequeno erro, eu admiro muito você, Jonathan, e me inspiro nos seus trabalhos e estou utilizando aqui e recomendando que vejam este vídeo seu, que é maravilhosamente bem construído. Então, mas, como eu disse, não concordo e não é sem fundamento. Estou provando aqui através desses ídeos, porque foi esta a minha pesquisa, depois de sair do Seminário Beneditino, do Mosteiro de São Bento, de uma experiência de dois anos para ser monge beneditino, eu passei oito anos afastado de qualquer tipo de religião, só tinha no meu coração Jesus Cristo e eu queria encontrar uma nova maneira de cultivar a minha fé. Oito anos de estudos que me foram muito benéficos. Os dois anos de estudos lá como candidato a diácono Beneditino também me foram úteis. E o Dom de Lomora me fez participar de vários cursos de teologia e filosofia. Ele, um homem profundamente erudito, culto, formado em leis, portanto em direito, formado em teologia e com extensão em teologia tomista. Então, eu fui formado religiosamente por ele em filosofia e teologia. Então, assim, honrando a memória desse grande amigo que foi um dos meus mestres e aqueles que fazem um trabalho sério na internet, porque nós aqui vamos honrar os que fazem um trabalho sério e tentar desmentir aqueles que fazem um trabalho errado. A internet não é lugar de lixo, não é lata de lixo. Então, quem tiver seu lixo, não bota na internet. Vamos então, neste capítulo, continuando os anteriores, vamos provar que Jesus fundou o cristianismo na última ceia. E aí eu vou pedir a Cris, aqui, a minha discípula, foi assim que eu comecei, depois de ter deixado o mosteiro decepcionado, e comecei os meus estudos. E percebi com muita clareza que o começo do cristianismo é aqui, exatamente onde Cris vai ler agora. Por favor. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, Tomai e o repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dando graças, partiu e deu lhe, dizendo, Isto é o meu corpo, porque por vós é dado. Fazer isto em memória de mim, semelhante, e tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este é o cálice do novo testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que não dou de quem me trair, está comigo na mesa. Na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele homem, por quem é traído? E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? Muito obrigado. Ela leu Lucas, Evangelho de Lucas, ou São Lucas, como nós, católicos, costumamos dizer, capítulo 22, versículo 17 e seguintes. Pois bem, já dissemos antes, vamos fazer uma pequena rememoração que Jesus estava celebrando a Páscoa Judaica. Segundo o costume, eram quatro cálices. E depois a ceia. Cordeiro Pascal, junto com frutas, pães ázimos, quer dizer, sem fermento, e quatro taças de vinho. Cada taça, que era cheia, era levantada, e era dito uma benção. Por exemplo, a primeira. Ele levantou a primeira taça e disse, Bendito sois vós, Deus Pai Onipotente, pelo fruto da videira e pelo trigo, fruto da terra e do trabalho do homem. Então, isso foi a benção do primeiro cálice. Aí ele bebeu, deu de beber aos doze discípulos, aos doze apóstolos que estavam com ele, e, enquanto bebiam, pegavam na cestinha de pão os que estavam na mesa, tiravam um pedaço, molhavam no molho de ervas, que era feito, já dissemos aqui no outro vídeo, e comiam. E depois veio o segundo cálice, que não tem importância, a benção especial. E aí, depois do segundo cálice, ele, modificando totalmente o que ninguém podia modificar, porque a Páscoa foi dada a Moisés por Deus, portanto, um homem não poderia modificar, ele seria amaldiçoado, ele seria maldito, ele seria blasfemo, ele seria herege se ele tivesse modificado o que Deus modificou, a menos que ele seja o próprio Deus. E é o que nós vamos ver agora. Então, ao invés de comer o cordeiro pascal, depois do quarto cálice, ou junto com o quarto cálice, ele comeu, depois de ter esvaziado o segundo cálice de vinho, ele começou a ceia pascal. Depois do segundo. E simultaneamente, enquanto ceavam, ele pegou e encheu o terceiro cálice. Levantou. E a benção do terceiro cálice era a seguinte. Eu sou Adonai, o vosso Deus, que vos tirou da escravidão, da terra do Egito, com mão forte e braço estendido. É curioso que Jesus, na cruz, está de braço estendido. mão forte, porque foi pregado na cruz, e braço estendido. Ele aplica essas palavras a si mesmo. Portanto, eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou da terra da escravidão. Agora, no terceiro cálice, ele já estava ceando, portanto, já modificou tudo o que tinha sido estipulado por Deus para Moisés. logo, ele já está se afirmando do Deus, porque está modificando o que foi deixado por Deus, ceando depois do segundo cálice, consumindo o cordeiro pascal. A lei dizia que só, no mínimo 10, no máximo 20 pessoas, em cada mesa. A ceia seria depois do quarto cálice, e ele começa a servir a ceia a partir do segundo cálice. E no terceiro cálice que ele enche, ele diz essas palavras que a Cris acabou de dizer aí. Então, ao erguer o cálice, ele diz, eu sou Adonai, o Senhor teu Deus, que vos tirou da terra da escravidão. Ali, ele está declarando solenemente quem ele é. O Senhor, vosso Deus, Adonai, o Kyrios, em grego. E, para tirar, não somente os escravos do Egito, mas todos os seres humanos da escravidão na face da terra. Da escravidão, da avareza, da escravidão, da luxúria, da escravidão do pecado, em suma, da escravidão que o egoísmo humano nos impõe. Os mais ricos ficando cada vez mais ricos, e os mais pobres ficando cada vez mais pobres. Então, a luxúria, o egoísmo, a avareza, o pecado, enfim. Então, ele ali está fazendo um novo, vamos dizer assim, uma nova Páscoa, ou seja, passagem. A passagem dos judeus e de outros escravos que Moisés convidou, quem quiser venha comigo, foi exatamente porque eles passaram pelo Mar Vermelho, o caminho se abriu e eles passaram. E também porque passaram da escravidão para a liberdade. Agora, Jesus está dizendo que está fazendo uma nova Páscoa, mas ele chama essa Páscoa de Aliança e Testamento. Olha, não se pode chamar a Antiga Aliança de Antigo Testamento. Está errado. Se alguém usa a palavra Antigo Testamento, Velho Testamento, os judeus não gostam e é completamente errado, porque, como diz Paulo, para ver Testamento é necessário a morte do Testador. Então, o Testamento supõe um Testador, ou seja, um proprietário que morra e que escreva o seu Testamento legando para os seus herdeiros aquilo que ele possuía. Isso não foi feito por Deus com Moisés. Não há Testamento. Não houve a morte de Deus e a divisão, a partilha dos seus bens com os israelitas. Então, rigorosamente falando, não houve Testamento. então a palavra é Berit, aliança, a antiga aliança que foi feita com Abraão na circuncisão, que foi feita renovada com os outros patriarcas, que foi feita com Moisés através da lei, da promulgação da lei do Sinai e sempre, né, acho que é Jeremias, o lugar clássico onde Deus anuncia que fará uma nova aliança. Naqueles dias farei uma nova e eterna aliança. E Jesus usa a palavra aliança e usa a palavra testamento. Por quê? Porque neste caso, ele, que é o Filho de Deus, está morrendo e todos os bens que o Pai Celeste possui, que seriam a herança dele, conforme ele contou em uma parábola famosa, os assassinos que tinham ficado como gerentes dos bens de um grande proprietário, ele então morre e como ele era o herdeiro universal, segundo a carta aos hebreus, de Deus, do Pai, ele reparte esses bens conosco. Aí sim, é testamento, ele está deixando os bens dele, que ele possui por ser o Filho único, unigênito do Pai, e ele está deixando esses bens para todos aqueles que crerem no seu nome, no nome único do Filho único de Deus, unigênito de Deus. agora, então isso, para que vocês não chamem mais de Antigo Testamento, Velho Testamento, Antiga Aliança, a Primeira Aliança, o Pacto do Sinai, agora não, agora é o Novo Testamento e Nova Aliança, agora as duas palavras são bem aplicadas, só que aqui, hoje, nós temos uma outra questão, no vídeo anterior, nós mostramos que Jesus é Deus, porque quando ele levanta o terceiro cálice e ele diz eu sou Adonai, o Deus que vos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, ele está aplicando essas palavras a ele mesmo e o braço dele na cruz está estendido, e essa é a bênção do terceiro cálice, e ele está alterando a Páscoa judaica, fazendo a ceia depois do segundo cálice quando ela deveria ser feita no quarto e último cálice. Todos esses fatores então mostram que Jesus assume claramente para os discípulos que ele é Deus, porque ele está modificando a obra deixada por Deus através de Moisés, mas ele não chama esse Deus de Javé, ele chama de Abba, Pai, Paizinho, e está dizendo eu sou Deus, ele vai repetir isto e isso vai ser o motivo da morte dele, ele vai dizer diante de Anás que ele é Deus e ali naquele momento ele está rompendo com o judaísmo, ele está rompendo com a antiga aliança e ele está fazendo segundo a profecia de Jeremias e de outros profetas a nova e eterna aliança que naquele momento ele está fazendo dramaticamente ou seja, a igreja diz de modo incruento sem sangue usando o vinho para transubstanciá-lo em sangue e usando o pão para transubstanciá-lo em corpo então na verdade o que ele está fazendo ali é isto que ele fará na sexta-feira no dia seguinte das quatro horas da tarde às oito da noite ele celebra uma cerimônia que ele não poderia celebrar na sexta junto com os apóstolos está celebrando segundo o calendário dos essênios portanto da ordem de Melquisedeque e não da ordem do templo de Arão dos Levitas então já mudou alguma coisa porque o povo vai celebrar no sábado por isso Nicodemus e Arimatea vão pedir o corpo dele a Pilatos porque ele já está morto ao meio dia e não se podia tocar num cadáver após as cinco horas da tarde da sexta-feira que é quando ele é crucificado sem porque isso impediria de celebrar a Páscoa Judaica então naquele ano foi em um sábado segundo o calendário do templo mas segundo o calendário essênio que ele seguia então foi na quinta-feira chamada da paixão ceia olha essa ruptura então como outros tentam colocar que foi feita por Paulo não Paulo apenas entendeu os outros discípulos outros apóstolos não entenderam mas Paulo entendeu que a ruptura tinha sido feita porque ele transgredia o sábado realmente porque ele não mandou que apedrejassem a mulher adúltera enquanto que a lei de Javé mandava apedrejar por quanto ele disse ao paralítico teus pecados te são perdoados e o chefe da sinagoga que estava presente disse ele blasfema só quem pode perdoar pecados é Deus então ele assumiu o papel de Deus e ali ele estava como Deus e como Deus o mesmo Deus que libertou os judeus da escravidão do Egito e que instituiu a Pásco ele estava fazendo a nova aliança uma nova Páscoa simplesmente simples aquele cálice e aquele pão aquele vinho e aquele pão e aquela comida porque ele disse o meu sangue é verdadeiramente uma bebida e a minha carne é verdadeiramente uma comida e quem bebe do meu sangue e come a minha carne terá vida eterna então isto é absolutamente uma ruptura total ele se afirma a Deus e ele faz uma interpretação da antiga aliança quer dizer da Tanakh da Torá da lei de Moisés totalmente diferentes ele dá uma nova interpretação e portanto ali ele rompe com o judaísmo saindo dali ele faz uma profunda oração com os discípulos chamada por João oração sacerdotal de Jesus onde ele diz pai eu quero olha quem é que pode dizer pra Deus eu quero todos os profetas Moisés e quaisquer outros e qualquer homem por mais justo e bom que seja não pode dizer a Deus eu quero eu peço eu imploro mas ele diz pai eu quero que onde eu estiver estejam comigo aquele que tu me deste para que vejam a glória que tu me deste o amor com que tu me amaste antes da criação do mundo isso significa que ele existiu antes da sua vida terrestre ele remete diretamente para a existência pré-terrestre dele como alma espiritual encarnado ele tem um dia de nascimento ele recebe um corpo desce-me um corpo e eu disse eis-me aqui para fazer da tua vontade mas o fato fundamental é esta ruptura então a partir daquele momento foi criado o cristianismo os apóstolos não percebeu foi necessário que viesse um outro homem romano de nascimento Paulo de Tarso que na verdade era Shaul em hebraico e que ele adotou o nome de Paulo depois para compreender que Jesus não veio aperfeiçoar o judaísmo ele de fato ele aboliu a lei ele cumpriu a lei e depois a aboliu e disse eu vos dou um novo mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado ora Moisés tinha dado de Moisés até Josué é é duzentos e dezesseis preceitos duzentos e treze preceitos duzentos e treze preceitos então não eram dez mandamentos como a gente está habituado a dizer eram duzentos e treze ele cumpriu todos e ele disse em Nazaré quem de vós pode me acusar de infidelidade a um dos mandamentos portanto ele cumpriu e depois aboliu mas ele não poderia fazer nem o que ele fez na quinta-feira da paixão na ceia alterando a páscoa judaica nem poderia ter feito o que ele fez na sexta porque aqui ele fez segundo a correta interpretação dos cristãos desde o primeiro século ele se oferece em sacrifício segundo Mircea Eliade erudito fundador da religiões comparadas e mitologias comparadas então aqui Jesus está na posição de vítima sacrifício sacerdote ofertante e a cruz é o altar então Mircea diz o que é necessário para ver uma religião um altar que é a cruz a vítima que é ele mesmo e o sacerdote que é ele mesmo mas como Jesus podia ser sacerdote ele não era da linhagem de Arão ele era como todos sabem da tribo de Judá que era descendente de Davi ele era rei de Israel de fato mas para ser para fazer o que ele fez modificando a lei modificando o sacerdócio modificando o sacrifício ele tinha que ser Deus mas diante dos homens para não causar escândalo assim como ele esperou até a maioridade 28 anos para falar em público porque era essa exigência do costume judeu e esperou até os 12 anos para poder se obrigar a cumprir a lei quando ele foi a Jerusalém falar com os doutores então toda a carta aos hebreus eu tenho a edição do padre Frederico Dattler fala sobre o sacerdócio tio de Cristo só que na época em que o padre Frederico Dattler escreveu esse livro ele não tinha certos dados então mas ele já tem aqui alguns dados né como é que Jesus se tornou sacerdote né tem uma 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 ordem sacerdotal que é a ordem dos levíticos e tem a ordem várias ordens sacerdotais Davi fez uma conciliação para poder o texto para poder o sacerdócio o serviço no templo ficar bem feito então ele fez Davi fez o pegou vários sacerdotes de vários sacerdócios entre os cananeus e deu validade a esses sacerdócios então um dos sacerdotes que existiam era o sacerdócio da ordem de Melquisedeque então há uma ordem de Melquisedeque assim como há uma ordem dos levitas e aqui Frederico Dattler já tem um um autor que que fala a respeito de da ordem de Melquisedeque é ele diz que há um há um é é é como é que se chama é 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 há um arqueólogo que conseguiu através das suas pesquisas no Cairo pegar os documentos da 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 do do grupo de Kumham Kirbet Kumham e e ali ele acha um sacerdote chefe da ordem de Kumham ou seja da ordem de Melquisedeque que é toda ela o centro do sacerdócio cristão então eu devia ter marcado então o sacerdote de Jesus se deve ao fato de que existia várias ordens sacerdotais na época de Jesus quer dizer já na época de Davi mil anos antes de Jesus mil anos antes de Jesus já havia várias ordens sacerdotais é e Davi sabendo que daria a Salomão a ordem de fazer um novo templo fazer um templo e esse templo que foi chamado templo de Salomão templo de Jerusalém templo dos deus agora quando for reconstruído será o sinal de que o anticristo está em ação porque as profecias dizem que o anticristo construirá o terceiro templo então eles dizem aqui ó os descendentes de Kumran falando da ordem de Melquisedeque Kumran foi a cidade onde se descobriu os vestígios mais numerosos da ordem de Melquisedeque porque eles também se chamavam essênios ou essênios ele diz aqui o padre Frederico Dattler diz os escritos dos judeus dissidentes de Kumran dissidentes por quê? porque eles romperam com a ordem do templo e seguiram o o o chefe da linhagem da ordem de Melquisedeque e foram para o deserto foram perseguidos foram crucificados e eles esperavam um mestre da justiça então os escritos do judeu dissidente de Kumran portanto dissidente da ordem de Levi ou de Arão tem em comum com a carta aos hebreus a rejeição do sumo sacerdócio dos sacrifícios e do templo de Jerusalém é isto que Jesus vai fazer ele pertence a essa ordem e ele vai rejeitar o sumo sacerdócio o sacrifício e o templo de Jerusalém já em 1896 Salomon Chester descobriu no depósito de uma sinagoga do Cairo um documento misterioso que ele editou em 1910 sob o título também misterioso fragmentos do sadokita do trabalho sadokitas atualmente chamado de documento sadokita ou documento de Damasco ou ainda documento do Cairo onde está escrito abre aspas uma comunidade muito bem organizada e liderada pelo mestre da justiça que é o cabeça da ordem de Melquisedeque Rabi Sadek em hebraico e em Jabuzeu vive exilada no país de Damasco onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre da justiça no fim dos dias para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadek ninguém sabia ao certo como deveria ser classificado esse grupo estranho até o dia em que foram descobertos os escritos do deserto de Judá ou mais exatamente os fragmentos e rolos depositados nas cavernas situadas nas proximidades de Wat Kumran na margem ocidental do Mar Morto concordando com a opinião geral traças-se de judeus que não reconheciam a legimitade do sumo sacerdote dos macabeus ou asmoneus retiraram-se portanto para as margens inóspidas do Mar Morto onde fundaram um povoado cujas ruínas existem atualmente sob o nome de Kirbet Kumran ruínas de Kumran ali como outrora os judeus no deserto ansiavam pela vinda do dia de Javé inspirados pela profecia de Isaías vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor instruída por seu chefe um sacerdote chamado mestre da justiça a comunidade observava um regulamento detalhado a fim de apressar o advento do grande dia que traria consigo um sumo sacerdote da linhagem de Sadek acompanhado de um príncipe da casa de Davi segundo a terminologia deles o Messias de Arão e o Messias de Israel entre a centena de afinidade com o novo testamento gostaria de destacar a figura de João Batista o qual desde a sua infância vivia no deserto até o dia de sua manifestação a Israel Lucas 1 80 olha só Lucas capítulo 1 versículo 80 diz que o menino crescia em sabedoria e estatura e dignidade diante dos homens e diante de Deus no deserto e quem vivia no deserto era a ordem de Melquisedeque viviam asceticamente batizavam com água em preparação para o dia de Javé era um são todo membro da ordem de Melquisedeque era um sacerdote era uma ordem de sacerdotes e sobretudo se bem que fosse sacerdote João filho de Zacarias sacerdote segundo a ordem de Levi nunca pôs os pés no templo de Jerusalém para exercer as funções do seu cargo então além de Chester Salomão Chester nós temos também uma edição crítica de Eduardo Lossi os textos de Qumran sobre os documentos do Cairo e o rolo da guerra que descreve a luta dos filhos da luz contra os filhos das terras agora o que D'Atrer não teve tempo de ver foi que além de Chester Salomão Chester que em 1896 descobriu na cidade do Cairo um depósito de uma sinagoga na cidade do Cairo um documento que ele editou em 1910 sob o título Fragmentos dos Trabalhos dos Sadokitas Sadok é Sadek então eu tinha três livros de arqueologia infelizmente um deles desapareceu o primeiro é A Aventura nos Mistérios Bíblicos o segundo perdi uma parte dele mas está aqui A Bíblia Tinha Razão de Werner Keller e o terceiro e mais precioso é A Bíblia disse a verdade e no no livro A Bíblia disse a verdade está escrito que um assiliólogo famoso chamado é é oh meu Deus é o herói do 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 filme de a o segredo de 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 Madalena é descobriu vou chamar o nome dele é descobriu fragmentos de um rolo do historiador como é o nome do sacerdote do filme da Babilônia um historiador babilônio deixou uma lista de linhagens de reis e sacerdotes desde os assírios e caldeus e Langdon o nome do assiliólogo é doutor Langdon e ele consegue essa lista que vai dos assírios e caldeus até Jerusalém e nessa lista ele descobre ele descobre está escrito décima primeira geração havia um templo monoteísta na Babilônia cujo cuja liturgia era efetuada por dois sacerdotes sacerdotes sadique e mizac esse sadique todos os eruditos chegaram à conclusão que era sadeque dois mil e duzentos anos antes de cristo portanto ainda antes de abraão abraão é mil novecentos antes de cristo então sadeque era sacerdote monoteísta de um templo monoteísta dedicado a el elion el era o deus semita mais antigo portanto o deus de abraão e isaque e jacó com o nome de el shadai mas era el e jesus cristo antes de expirar na cruz ele fala eli eli lamassa bactane ele não chama javé javé lamassa bactane ele diz meu el meu el porque me abandonaste então o deus de jesus era el não era javé e ele deixa isso claro ou ele o chama de pai ou ele o chama de el e aí como o evangelho de mateus foi escrito aramaico então nós tínhamos provas de que jesus quando serviria o deus pai ele o chamava de el que era o deus mais antigo dos semitas então baseado nos documentos desse sacerdote beroso beroso o nome do sacerdote era beroso beroso antes depois de chester de salomão chester ele encontrou também no cairo uma sala onde vivia onias quarto irmão de onias terceiro que era sumo sacerdote da ordem de melquisedeque em jerusalém então vamos ver abraão viveu por volta de 1900 antes de cristo na cidade de ur na caldeia sadeque ou melquisedeque como vai ser chamado na bíblia viveu 2300 anos antes de cristo na cidade da babilônia capital do império os dois vêm do mesmo lugar caldeia e os caldeus são semitas então quem era o deus dos semitas el e quem é que se apresenta a abraão como sendo eu sou vosso deus é el shadai portanto el e quem é que é é sadeque e mazek adoravam no templo monoteísta da babilônia el elion eles eram sacerdotes do deus altíssimo e este el elion num encontro onde está na bíblia no capítulo 12 vocês podem ler entre o descendente de sadeque que foi migrou por ordem divina para a palestina assim como abraão migrou por ordem divina para a palestina lá os descendentes desse sadeque passaram a adotar o título sadeque como título de nobreza estabeleceram-se no monte sião onde puseram a guarnição de soldados com uma cidade uma fortaleza no pé do monte e no alto do monte ergueram um templo a el elion e um palácio para a realeza sadoquita eles alternavam com o nome de adonias ou de malakias então se o rei atual era adonias ele se chamava adonis sadeque porque sadeque era o nome da dignidade sadeque quer dizer justiça rei da justiça malek rei sadeque justiça rei da justiça que era rei também de salem de xalom paz rei da justiça rei da paz isso vai se aplicar a jesus então esta ordem foi catalogada por davi no ano mil quando davi foi rei entre as outras ordens sacerdotais existentes e coexistia então joão batista filho de zacarias por ser filho de zacarias era levita portanto sacerdote segundo a ordem de arão e por pertencer a ordem de melquisedeque era sacerdote da ordem de melquisedeque ele pertencia ele era sacerdote segundo duas ordens aqui o frederick datler diz que encontrou-se no cairo salomão chester em 1896 os documentos de de um chefe chamado mestre da justiça que instruia os seus discípulos espalhados pela síria pelos desertos da judéia e no e no egito que eles se chamavam essênios ou esseus que quer dizer puros e se chamavam membros sacerdotes da ordem de melquisedeque malec tzadeque que era também rei de salem malec tzadeque esse mestre de justiça consta nos escritos descobertos por salomão chester e consta nos escritos descobertos pelo doutor langdom assiriologista só que o doutor langdom vai mais adiante descobre que os documentos que ele descobriu escritos por beroso sacerdote babilônio historiador que deixou uma lista de reis e de sumo sacerdotes e lá está um sumo sacerdote chamado tzadeque ou tzadeque que vai migrar para a palestina e vai criar a ordem de malek tzadeque o rei da justiça que aqui é chamado mestre da justiça pelos essênios e os essênios vão usar essa expressão frequentemente João Batista era um rabi sadeque um mestre da justiça foi degolado e não era incomum eles incomodarem tanto o poder militar romano quanto o governador o rei nomeado por César e eles eram mortos frequentemente então a tradição a sagrada da tradição católica diz que Ana e Joaquim pais de Maria de Nazaré mãe de Jesus pertenciam a ordem essênia e que Joaquim e Ana são Joaquim e Santa Ana para nós e que Zacarias e Isabel pai de João Batista pai de João Batista também eram membros da ordem de Melquisedeque ou dos essênios ou seja moravam nos desertos da Judéia por isso curiosamente se vocês pegarem o início dos evangelhos aqui eu tenho uma sinopse evangélica e nós temos aqui o início a infância de Jesus Cristo e a infância de João Batista então nascimento do precursor infância do precursor está em Lucas 1 80 conforme data diz ali diz assim o menino João Batista crescia e se fortificava em espírito e morava no deserto até o dia de sua manifestação a Israel ora uma criança recém-nascida não morava no deserto sozinha então a sagrada tradição católica diz que Zacarias e Ana e Ana não não Ana Ana é de Joaquim e Ana Isabel eram essênios portanto uma vez que Zacarias cumprisse as suas funções sacerdotais no próximo vídeo isso vai chegar a 50 minutos e nós não vamos exceder então Zacarias saia do deserto porque ele era levita e vinha cumprir sete dias de serviço no templo de Jerusalém feito seu serviço ele voltava para o deserto com Isabel então ele tinha uma casa nas montanhas da Judeia onde Maria foi visitar Isabel porque o Espírito Santo disse a ela que a sua prima estava grávida de seis meses Maria também já estava grávida pelo Espírito Santo de Jesus então a sagrada tradição católica garante que Santa Ana e São Joaquim pais de Maria eram essênios ou seja da ordem de Melquisedeque e que São Zacarias e e e Santa Isabel também eram da ordem de Melquisedeque portanto eram essênios e no caso de Zacarias e Isabel é fácil de provar porque Isabel está em uma casa nas montanhas da Judeia enquanto Zacarias cumpre o seu serviço no templo depois Zacarias terminado os sete dias de serviço volta pega Isabel na casa e leva de volta para o deserto para ficar com os essênios que é onde eles estavam depois que Isabel pariu João Batista se você pegar a mesma passagem sobre Jesus o nascimento de Jesus você vai dizer você vai ver aqui a infância de Jesus muito parecido Lucas vai usar uma frase muito parecida mas ele já estava em Nazaré resumo da vida oculta em Nazaré Lucas 2 52 Jesus crescia em sabedoria em estatura e em graça diante de Deus e dos homens não diz que era no deserto é um paralelo você vê que a frase é muito semelhante olha só infância do precursor Batista Lucas 1 80 o menino crescia e se fortificava em espírito e morava no deserto até o dia de sua manifestação a Israel Lucas 2 52 Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens então Frederico Dattler é o mesmo Dattler sinopse evangélica mostrando aqui o mistério do sacerdócio de Melquisedeque que nós vamos explorar porque essa questão é crucial Jesus tinha de ser sacerdote para fazer o que fez oferecer-se em sacrifício a cruz foi o altar ele foi a vítima ele foi o sacerdote mas sacerdote de que ordem? os levitas eram uma tribo e ele era da tribo de Judá da tribo de Davi então esse nó nós vamos desfazer no próximo vídeo você entendeu tudo? então enquanto Jesus foi para quer dizer José e Maria saíram do meio dos essênios e foram para Nazaré e lá ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo Zacarias e Isabel moravam no deserto da Judéia portanto Erescênios eram sacerdotes da ordem de Melquisedeque e Jesus será consoante o Salmo 110 sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque tudo vai fechar bonitinho mas por hoje chega então Jesus era sacerdote quando ele fez a Santa Ceia ele oficiou o sacerdócio da ordem de Melquisedeque que está no Salmo 110 e nós iremos dar continuidade a esse o sacerdócio da ordem de Melquisedeque do qual fala a carta aos hebreus que é muito belo saber como Jesus tornou-se sacerdote sendo da tribo de Judá e porque que ele oficiou a Ceia Pascal modificando-a porque ele era sacerdote e podia oficiar a Ceia mas não modificá-la mas sendo Deus podia modificá-la depois se ofereceu em sacrifício como holocausto ou vítima no altar da cruz e segundo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque vejam o vídeo deem o seu like ou o seu dislike escrevam um comentário se assim quiserem e inscrevam-se no canal e até a próxima este será o vídeo nos caminhos de Jesus de Jesus Vamos lá.